A gente pensa Coisa simples, nós faz acontecer nesse melhor lugar Mas é brabo mesmo, postura de bandido, perdi com ela Batele safado, sabe que nós não tem dó Pra madame, compre de ó e também uma flor Pra quem pegava todas as mina da quebrada Hoje tá amarrado como as gata tomada Se mexer que a cunhada sabe que é rajadão de bala Armamento finito, nós destrava, nós falava Vixe, baria, vixe, baria A culpada derruba meu coração Vixe, baria, vixe, baria Tudo pra lá e assim não tem como falar não Morro quer ir pro rolê, nós sai, sai Morro quer ir pro bailar, nós vai Fimar e ficando na paz Hoje ou amanhã Quando que vai ser Que ela vai me ver Ela que me vê Diz que não vai me dizer Hoje ou amanhã O dia que vai ser